E é isso aí galera, meu nome é Leandro Ambroso trazendo mais um vídeo pra vocês, mas antes não deixe de dar seu like, seu joinha, seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação que sempre que sai vídeo novo você vai ter atualização, então vamos lá para o próximo de hoje, vamos lá em 3, 2, 1, vá! E aí galera, meu nome é Leandro Ambroso trazendo mais um vlog sem pauta aí pra vocês e hoje eu vou falar de uma parada muito da hora, uma coisa que eu gosto muito, hoje eu vou falar sobre Cyberpunk, aí você pergunta pra mim, mas nossa Leandro, o que é Cyberpunk? Então pera aí que eu vou explicar pra vocês primeiro o que é Cyberpunk, Cyberpunk na verdade é um subgênero alternativo de ficção científica que ele engloba coisas cibernéticas e tudo mais com um punk, com uma baixa qualidade de vida, por isso que é Cyberpunk, Cyberpunk saiba de cibernético, de realidade assim, cibernética, de realidade virtual, com um mundo punk, com um submundo, é como se a vida, esse mundo distópico aí de Cyberpunk fosse tipo um fliperama, pra quem não conhece o fliperama, assim eu vou explicar pra vocês, pelo menos na década de 90, que foi a década que eu peguei, tipo, entrava nos fliperamas, lugares onde você podia jogar, tinha aquele cheiro de cigarro, aquela galera, né, você comprava tipo ali, um real, uma fichinha, pelo menos na época era uma ficha, hoje em dia nem fliperama existe mais, você pode jogar todos esses jogos no computador, mas pelo menos ali no fliperama, tipo, esse mundo é um mundo, tipo, um exemplo, só que eu dei, porque tipo, nossa, não é um mundo de fliperama, é como eu falei, é um mundo cibernético misturado com o submundo, as pessoas que estão lá naquele submundo, lutando por uma vida melhor e tudo mais, e esse termo, na verdade, ele surgiu nos anos 80, isso mesmo, pelo escritor Bruce Beth, que ele pegou, na verdade, e publicou só em 83, no Amazing Science Fiction Store, você pode pegar como exemplo de saber o que é o cyberpunk, vamos supor, você pega o livro Neuromancer, esse Neuromancer, na verdade, é o cara que, tipo, ele é um pichador virtual, que ele usa, assim, tipo, esse seu conhecimento virtual e utiliza pra protesto, revelando coisas de corporações, de igrejas, inclusive esse livro Neuromancer, que é, né, ele foi escrito por o William Gibson, é, tipo, ele inspirou muito o Watch Dogs 2, exatamente, tem o jogo Watch Dogs 1 pra Playstation 3, jogo Watch Dogs 2 pra Playstation 4, que é totalmente Neuromancer, até um outro exemplo, o anime, o anime, desculpa, eu não sei ainda, tipo, se anime ou anime, eu sempre confundo, mas também tem esse anime japonês, desculpa, eu vou falar anime, mas tem esse anime japonês que é o Ghost in the Shell também, que é outro cyberpunk, e se você for pegar o livro Neuromancer com o anime Ghost in the Shell, você vai ver que o Matrix, o filme Matrix, se inspirou nesses dois, exatamente, você pega a história do Matrix, mas antes você lê o Neuromancer e você assiste o Ghost in the Shell, que veio bem antes de Matrix, você vai ver que o filme Matrix é uma grande inspiração desses dois, tipo, é uma realidade cibernética no mundo distópico, no mundo, vai, como se diz, um pós-apocalíptico, aquele submundo, onde as pessoas, né, tipo, tentam mostrar, tipo, fazer algum protesto e tudo mais, outro exemplo de cyberpunk também, muitos nem vão concordar, mas se você ver pela história, é o livro Admirável Mundo Novo, e é isso aí, o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huntley, na verdade, tipo, ele é um cyberpunk pela história, tipo, aquele lance, as máquinas das pessoas, tipo, na verdade, nascerem de máquinas e tudo mais, você usa a palavra pai, mãe, nossa, é tipo, é um palavrão, você não pode falar essa palavra, porque as pessoas todas nasceram de inseminação artificial, vieram tudo de empresas, tipo, é um futuro, é o mundo futurista, é o mundo onde você é controlado, você entendeu? Tipo, é lance cibernético com, também, um submundo, aquele lance, tipo, você entendeu o porquê, tanto é que tem um personagem, aquele personagem do livro, que eles chamam de selvagem, isso mesmo, só porque a pessoa não seguia aquele padrão, a pessoa, tipo, falava de pai e mãe, eles vinham como selvagem, então, sim, esse é um livro, se você for ver, de cyberpunk, eu vou citar mais dois livros, assim, que é, na verdade, tipo, na linha cyberpunk, que é a realidade de Madu e Realidade do Sete, da Melissa Tobias, sim, é livro nacional, que é muito bom, também, fala sobre, sobre a Madu, que, né, ela, de certa forma, vai recomeçando, tem ciborgues e tudo mais, então, é, tipo, é o lance do submundo, as pessoas terem que entender e tudo mais, tipo, seria o mundo mais evoluído, então, inclui-se no mundo cyberpunk, um filme mais na linha cyberpunk também, é o Inteligência Artificial, que, né, tipo, tem o lance das máquinas, tipo, tem até a cena que eles destroem as máquinas, porque eles falam que as máquinas estão destruindo, estão acabando com eles, roubaram o emprego deles e tudo mais, aquela velha história, falando que a máquina está roubando tudo a vida deles, o lance de ciborgue e tudo mais, tipo, as máquinas estão dominando o mundo, não vamos deixar, e eles começam a destruir as máquinas. Outros dois exemplos, assim, de filmes de cyberpunk, é um, é o Blade Runner, que é um clássico de cyberpunk, né, não tinha como ficar de fora aqui, né, se passa naquele mundo futurista, também tem Mad Max, nossa, Mad Max é um filme maravilhoso, é o clássico dos clássicos dos clássicos do cyberpunk, nossa, é esse filme? Eu lembro quando passou, assim, a primeira vez, que na hora que o carro voa, assim, do Mel Gibson, aquela voz da Tina Turner cantando, nossa, fica na cabeça, é um clássico mesmo. E outro clássico do cyberpunk também é o Fantasmas em Marte, que é bem na linha do Mad Max também, tipo, eles tiraram muito do Mad Max, mas é um excelente filme, eu não tiro o mérito dele, ele é um filme maravilhoso, também bem futurista, são pessoas que vivem em Marte e tudo mais, tipo, é um lance bem futurista mesmo, é totalmente cyberpunk, recomendo assim. Um desenho futurista, que, tipo, na verdade, se desenha bem antigo, mas é totalmente cyberpunk, é os Jetsons, isso mesmo, os Jetsons. Você pode ver que é um submundo, onde as pessoas têm que trabalhar, têm um patrão, têm que manter família, porém é um mundo cibernético, onde os carros voam, os prédios são lá no alto, tipo, é um mundo futurista, as pessoas vivem numa classe média, como eu falei, têm que trabalhar, têm que estudar, têm que cuidar de família e tudo mais, então, tipo, é um submundo na classe média, porém, em um futuro distópico, um futuro onde os carros voam e tudo mais, então, inclui-se no cyberpunk. Eu vou citar aí um jogo que, nossa, eu sou muito fã desse jogo, eu já fiz vários vídeos desse jogo, que é o jogo do Sonic. Você fala, como assim, Leandro? Sonic vai ser cyberpunk aonde? Não é impossível ser cyberpunk. Que sim, Sonic é cyberpunk, eu posso provar. Se você vê pela história do Sonic, tipo, tá o Sonic e os Guerras da Liberdade, primeiro, que é a história real do Sonic, tipo, ele não veio do planeta Mobius e tudo mais, ele não é do outro planeta. Se você for ver pela história, tipo, no caso, seria em 2020, que olha só, tem o livro Cyberpunk 2020, que nos jogos RPG de tabuleiro. E aí tem o Dr. Evil Robotnik, né, que é o famoso Dr. Eggman, que ele foi chamado de Eggman em um dos jogos, que é no Sonic Adventure, eu inclusive já fiz um vídeo falando sobre isso, tá, eu vou deixar o card aqui pra vocês. E aí o Dr. Eggman, ele pega, ele robotiza os animais, ele corta os membros dos animais, isso é bem triste, é bem trágico isso. Ele corta os membros dos animais pra transformar em um robô, e aí, tipo, esses robôs vão trabalhar pra ele. Então ele transforma os robôs em ciborgues, os robôs são escravos dele, então, tipo, é outro mundo distópico. E aí tem o Sonic e os Guerreiros da Liberdade, que é um submundo, onde eles tentam acabar com esse lance cibernético do Dr. Robotnik, o qual robotiza, como eu falei, robotiza os animais pra trabalhar pra ele, e ele, tipo, ele faz os animais escravos. E fora que ele faz robôs, ele faz androides, tipo, sabe, tipo, ele dá vida, é uma inteligência artificial. Ele faz seu eggplaneta, tipo, né, o planeta dele, o planeta do Dr. Robotnik. Então, se for ver a história do Sonic, assim, tipo, é uma história que se encaixa no mundo cyberpunk. Inclusive, foi idealizada do Ciborgue 009, que é um desenho que passava na Rede Tupi há muitos e muitos anos atrás. Não que os criadores Sonic, eles assistiam à Rede Tupi, mas o que eu tô falando é que esse Ciborgue 009 vem bem antes. E tem toda essa ideia, o governo robotizou algumas pessoas, e essas pessoas, assim, virar como são ciborgues, eles têm habilidades especiais. Até que, como eles têm parte humanos, o Ciborgue 009, que é o personagem principal, inclusive, que é o que deu na o meu desenho, ele começa a pensar, falando, viu, mas por que a gente tá fazendo isso daí pra eles? Por que a gente tá fazendo coisas erradas pra eles? E aí, ele começa a fazer uma revolução, se voltar contra o governo que robotizou as pessoas, transformou em meio robô, tipo, umas coisas assim. Então, que se encaixa no jogo de Sonic, que se encaixa na história de Sonic e tudo mais. E tem o Shadow, que é aquele personagem que todo mundo acha que é o Sonic. Aquele Black Sonic, né, o Sonic Preto, que é o Shadow, na verdade, que é um outro personagem, que ele foi criado pelo Gerald Robotnik, que é o avô do Dr. Ivo Robotnik, que ele era toda uma máquina, mas aí ele acabou se tornando meio animal mesmo, meio uriço. Mas aí tem toda uma história, ainda vou fazer um vídeo sobre ele, só sobre ele. Mas vocês entenderam o que é Cyberpunk? Então, por isso que foi criado esse jogo Cyberpunk 2077, porque, tipo, é um jogo, antigamente era Cyberpunk 2020, mas como a gente já tá em 2021, foi criado esse jogo, que antes era só um jogo de tabuleiro, agora é um jogo, né, de virtual, que é o Cyberpunk 2077, eu fiz até uma brincadeira dos Edsons no trem lá, no Cyberpunk e tudo mais, do George Edson, porque tá tudo ali no mundo do Cyberpunk. Mas vocês entenderam o que é Cyberpunk? Cyberpunk, tipo, na verdade, é aquele lance de virtual, de cibernético, por isso mesmo que é cyber. Então, o cyber, de cibernético, o punk, disse aquele submundo, aquele lance de lutar pela sobrevivência. Tem até histórias de Cyberpunk, onde, tipo, ah, o ficava, tipo, vamos supor, ah, eu moro em São Paulo. Só que tem uma nova São Paulo, toda cibernética, toda robotizada, em cima da São Paulo que eu vivo, e a São Paulo que eu vivo, tipo, que é São Paulo antiga, tá toda abandonada, sabe? Eu fiz essa história eterna agora só pra vocês terem uma noção de como é, tipo, na São Paulo nova, os carros voam, as pessoas são robotizadas, e na São Paulo que eu vivo, os robôs que não são utilizados mais, tipo, são jogados fora e ficam lá no submundo que eu vivo. Sabe, é o lance, assim, tipo, de sobrevivência, o lance de você ter a sobrevivência, o lance cibernético. Por isso que é Cyberpunk, tipo, é o mundo punk no mundo cibernético, sabe? Tipo, a realidade do punk no mundo cibernético. Então eu escolhi esse tema pra vocês terem uma ideia, pra vocês conhecerem esse lance de Cyberpunk. Muita gente não conhece, muita gente não tem noção do que é. E é um assunto que eu recomendo vocês procurarem, vocês lerem, porque é uma coisa bastante interessante, beleza? Mas é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, porque eu sinceramente gostei muito, é um vídeo que eu gosto muito, é um tipo de assunto que me admiro, sempre gostei. Como eu falo no início do vídeo, não deixa a dar seu like, seu joinha, seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, que sempre que sai vídeo novo você vai ter atualização. Deixa aí nos seus comentários se você já conhecia esse mundo do Cyberpunk, se você não conhecia, se você conhecia dos jogos RPG e tabuleiro, se você não conhecia, se você passou a conhecer o que você gostou desse assunto. Compartilha esses vídeos nas redes sociais, no Facebook, grupos de Facebook, WhatsApp, grupos de WhatsApp, Instagram e Twitter, entre as demais redes sociais. Porque vocês curtindo, compartilhando, se ativando o sininho da notificação, comentando, o YouTube entendeu que vocês gostaram do vídeo, e aí começa a passar o vídeo pra frente, beleza? Muito obrigado e falou!